Rage, você é perdido, você é fudado. Não, parça, você nunca vai ganhar de mim se fuder só tomando soco nessa porra. Ó, velho, eu já tô vendo quem vai dar Rage pra caralho. Eu acho que o Clayson vai dar e o Vitor. E é claro, o Zelson, um pouco. Um pouco, tipo a ponta de sair da partida e entrar de novo. Não, nossa. Não, eu não entro de novo, não. Let's do this. Eu já vou morrer no soco, já. Nossa, a conexão tá boa, hein. Porra, não tem nada. Dá só o venenozinho. Nossa, eu bati no 6. É, o Zelson tá aí primeiro, velho. Se achar o Zelson, mano, dá. Não, mata a correnta, vai se fuder. Nossa, eu já bati. Eu zerei o Clayson, eu zerei o Clayson. Por isso que é o Funny Girl Game. Mano... Que isso aí? De novo. É, de novo, mano. Não foi do meu Zelson. É, agora é que aconteceu. Só o Zelson já. Cadê o Vitor, essa putz. Tem que pegar o Vitor, mano. Cadê esse caralho? Nossa, essa guisada. É uma guisada agora, né? Não. Ai, velho, quase, mano. Chegou o chinelinho. Eu o chinelinho, pô. Sai daqui. Dá, dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Constituto, Deus tá vendo. Você não vai pro céu. Acabou de marcar o seu passaporte pro inferno, Rosário. Passaporte pro inferno, tá ligado? É o voo. Tá empatado eu com o cara, velho. Eu e você, prego. Então vamos decidir isso aí, né? É o voo que me passou. Tá, o prego. Vai, mata o prego. Prego, prego. Porra, Cleusipinho. Nossa, o cadáver do cara, velho. Mano, vocês não tem noção que eu vi, mano. O cadáver do cara deu uma estrela, velho. Só tem mais que prego. Porra, prego. O prego tá 120, negado. Soco nele. Não, porra. Matou o chinelinho, prego. Matou o chinelinho. Nossa, velho. Esse é o voo que dá soco, né? Meu Deus, meu Deus. O prego tá 150, negado. Dane sniper. Dane sniper, ele é muito ruim, ele é muito ruim, ele é muito ruim. Olha ele aqui, ó. Ai, velho. Vai se lascar. Não, não. E matou ele, louco. E vocês podem matar a vontade no seu fogo agora. Tem que matar os Zeus agora, velho. Pera puta, chinelinho, Rosário. Do pau no cu. Nossa, velho. Nossa, eu vou estourar seu chinelo, Rosário. Cadê o prego, essa tua azarada? Pinha, o primeiro. É o prego, é o prego. Vamos pegar o prego. Tô tentando. Ah, velho, Rosário. Vai, eu já tá caíte. Ai, meu Deus. Porra, guisado. Ai, velho. Ufa, graças a Deus. Te amo, vida. É o prego, é o prego. Ai, velho. Caralho, é o prego. Filho da puta, pulo. Mata o prego. Ai, velho. Mata o prego. Mata o prego. Dá uma martelada no seu. Nossa, o cadáver do cara, velho. Nossa, chinelinha enfreia na puta. Ah, mano, eu vou parar de brincar, mano. Fechou, mano. Ah, não, prego. Ah, não, prego. Vai, prego, morre, que morre. Porra, Vinicius, usar o impiciado, caralho. Vai, porra. Vai, mata o prego, mata o prego. Não, velho. Não, velho, mano. O prego tá sem 50 reais, velho. Não, nossa, eu não voltei. Graças a Deus. Olha como eu morri, mano. Caralho, velho. Ele tá na sniper, ele tá na sniper. Caralho, que porra é essa? O cara atravessou a parede. Tá lagado pra mim, não vale, mano. Conexão interrompida, velho. Pra mim também. Pra mim também. Nossa. Quem que tinha acabado de dar respawn e entrou naquela casinha lá de... Não, Guizardo, ia matar o ca... Nossa, Guizardo, voltou. Nossa, me voltaram, mano. Nossa, brincada. Ninguém vai matar o... Nossa, Vini, velho. Ah, vai, tem que ser. No soco, no soco, mata ele. Nossa, é soco, é soco, é soco. Mata ele. Qual que é ele, qual que é ele? Aquele que é? Vai, vai morrer. Mata, não, não, não. Ai, porra. Meu putinho, tá porra. Meu. Coxa. Ai, velho, fodeu pra mim agora. O prego de novo. Ai, 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 o vizê da puta. Não, verme. Verme. Ai, não, é o véu. É o véu, não é o véu. Ah, velho, eu ia pegar o Vitor no corpo. Pegaram o corpo do Vitor? Coi da fé. É, que gay, né? Não, não, eu nunca vou fazer o que dá para eu como o Prêmio, nunca. É o Zeus, mano. Pega o Zeus no corpo a corpo. Não é o Zeus, não pega ninguém, não pega ninguém. O Zeus tá do bem aqui, sossegado na dele, não fez nada de mal pra ninguém. Tá querendo aqui viver a vida dele sossegado. Pode crer o Zeus, vamos pegar. Aí, Vinicius, olha, eu te amo. É o Vinicius, é o Vinicius, tem que matar o Vinicius, ou sou eu? É, tem que matar o Vinicius. Mata os dois, ó. Não, Vinicius. Não, sai daqui, filho da puta, que sato. Filha da puta. Filha de uma prostituta barata com os um dólar parado. Quase. Aí, aí, mata na sniper. Boa. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. E aí, mata o prego, só vendo. Não, nunca mata o prego. Caralho. Matar o prego, hein. O prego, prego, mata o prego. Matar o prego, prego. É pra matar o prego, não eu, cara. Eu tava atrás do segundo, velho. Não é eu que tava atirando você. Ai, caralho. Ah, merda. Não, não. Porra, prego. Eu matei os meus, umas 10, gente, do corpo a corpo. Porra, mano. Só porque eu tinha conseguido matar o cara, velho. Vai de novo. O que é o prego? O cara, me dá teu dislike, eu já tomou um monte de banho. É o prego ainda que me mataram. Não, puta. Porra, prego. Não sei o que eu consigo. Mano, eu tô todo mundo no zero e eu tô com o 70. Ah, mano, quem já te voltou, velho? Eu tô com o 110 e eu todo mundo tô com o zero, velho. Porra, mano, por que você tá me batendo? Eu tô no zero. Você tá bem? Prego, hein. Vamos no prego. Prego, eu consigo. Meu Deus. Ai, tá bacana. Tá melhor já, tá melhor já. Mata o vinho. Ó, mata, mata. Ó, mata o vinho, mata o vinho. O problema é que dá pra ter que matar o vinho. O vinho tá com o vinho, coitado. O prego tá no ar, velho. Chega aqui. Vamos todo mundo se encontrar aqui no respawn onde tem o carro. No respawn onde tem o carro. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Quem que é ali? Ah, é o prego. Todo mundo se encontra no meio do mapa. Todo mundo se encontra no meio do mapa. Vai. Sai daqui, vinho. Gisado, filho da vinho. Todo mundo tá zero. Não sei se você percebeu. Você tem dois. Bata o prego. Eu quero... Bata o prego aqui, o vinho. Ai, me mataram. Valeu. Ele renasceu agora. É pra frustrar. Nossa, o prego me acertou um tiro de sniper aqui. Então, não sei como, velho. Não é prego aquilo ali. Olha o prego aqui. Sorte que me mataram. O prego tá aqui. Calma, é lá dele. Calma, calma, calma. Cadê o prego? Cadê ele? Não, não. Não, vai dar o prego. Não, vai dar o prego. Ah, eu não. Olha aqui. Olha o prego. Não, não. Não, não. Mata ele. Mata ele, mata ele. Mata ele. Mata ele. o vídeo o 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